Música Durante sua longa pesquisa para a série de livros For Goral Women ou Mulheres Esquecidas, a escritora Zig Sien descobriu muitas inexatidões históricas sobre invenções que mudaram a sociedade. Segundo ela, a maioria foi atribuída a homens, homens brancos. Ao longo da história, diversas pessoas negras foram esquecidas ou silenciadas, como foi o caso de Mary Beatrice, mulher negra responsável por criar o absorvente. Mary Beatrice Davidson Kenner, por sua vez, nasceu em 1912 na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Sua família foi responsável por diversas criações que impactaram a humanidade, como seu avô materno, que inventou o sinal de luzes tricolor, utilizado para guiar trens. Além disso, sua irmã, Mildred Davidson, patenteou o jogo de tabuleiro. Em 1957, Mary Beatrice tinha dinheiro suficiente guardado para sua primeira patente, algo que logo descobriu ser importante para assinar suas invenções e não ser apagada da história como muitas mulheres já haviam sido. Ela havia criado um cinto para o que chamavam de guardanapos sanitários, bem antes dos absorventes descartáveis. Sua invenção reduzia muito as chances da menstruação vazar e as mulheres logo aderiram. Se inicialmente o que impedia a inventora de registrar patentes era a falta de dinheiro, ironicamente, no futuro, a patente de seu produto custaria centenas de dólares. Mas havia outro problema no caminho, o racismo. Em entrevistas concedidas para a Zing, Mary Beatrice contou que, mais de uma vez, empresas entravam em contato para comprar suas ideias, mas desistiam quando a reunião presencial acontecia e descobriam que ela era negra. Mesmo subestimada e sem nunca ter conseguido voltar para a faculdade, ela continuou inventando durante toda a sua vida adulta e registrou mais de cinco patentes, mais do que qualquer outra mulher americana e negra na história. Mary nunca ficou rica ou famosa por suas invenções, mas ninguém pode negar que são dela. Entre elas, o absorvente externo, que melhorou a experiência dos guardanapos utilizados popularmente até o fim dos anos 60. Novamente, fazendo questão de deixar sua história registrada, ela conseguiu contar tudo a Zing antes de falecer em 2006. Gente, Amanda Rocha é presidenta do Girl Up, um movimento de equidade de gênero que acontece no mundo inteiro. Fala aí o que é o movimento, para quem não conhece, Amanda. O Girl Up India conseguiu fazer com que seja aprovado um projeto de lei contra o casamento infantil. E aqui no Brasil, a gente aborda temas diferentes. Em Teresina, a gente resolveu falar sobre a pobreza menstrual, que é um fator extremamente degradante e que até pouco tempo atrás tinha visibilidade zero no país, aqui no estado, aqui na cidade. E a gente pensava que isso era uma problemática muito grande. E nisso, ano passado, o Girl Up Teresina surgiu com um dos primeiros focos essa questão da indignidade menstrual. E que não é só uma questão da situação da menstruação das meninas, mas é um problema de saúde pública e que afeta também todo o contexto dessas meninas. Como é que vocês têm trabalhado essa questão? Bom, o Girl Up Teresina, ele conversa com vários clubes ao redor do Brasil todo, para ver como é que seria a melhor forma de ajeitar. E aqui no estado, a gente procurou várias meninas, vários depoimentos, para a gente conseguir entender um pouco mais a situação e ver como é que a gente poderia ajudar. Porque é um fator muito interessante. Aqui no Piauí, não existe nenhum dado de pobreza menstrual. Os dados que tem são nacionais. É muito difícil, porque a menstruação ainda é um tabu enorme. É muito difícil de se falar sobre. A gente começou nesse projeto procurando dado, procurando coisa. A gente fez uma arrecadação de absorventes. No ano passado, a gente doou para três instituições diferentes. O Carmelo, a Casa Sabina Petrilli e a Casa de Isabelê. Isso, a Casa de Isabelê. Esse ano, a gente está com outra arrecadação de absorventes para doar para pessoas em situação de rua. E, além disso, a gente também fez um projeto de lei. Porque ficar doando absorventes é somente uma ação placebo. Daqui a pouco o tempo volta de novo. Não duram para sempre. Porque é necessário a distribuição gratuita para todas. É necessário que pare de ser cotado como um cosmético. E seja colocado como um item essencial. É necessário em todas as restas básicas. E a gente tem o Pix, que a chave é o growupterezina.com E a gente também tem por transferência bancária. Todos os dados estão no nosso Instagram, arroba growupterezina. Dica de uma boa leitura. O livro é Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincola Estes, com tradução de Valdea Barcelos. As Mulheres que Correm com os Lobos trata do medo, depressão, fragilidade, bloqueio e falta de criatividade. Sintomas cada vez mais frequentes entre as mulheres modernas. As soberbadas com o acúmulo de funções na família e na vida profissional. Os quase dois anos de pandemia é algo que afetou a população em vários aspectos. E com certeza, os sociais e psíquicos foram um dos mais atingidos. A arte de fazer teatro é algo que nos permite ser o que quisermos, nos dá a liberdade de se jogar, se libertar das amarras sociais e psíquicas, além de estimular o corpo e a mente de forma integral. E estes também são os objetivos do projeto Oficina do Teatro do Oprimido, que está sendo realizado em escolas da rede pública de ensino estadual. Eu queria muito participar do CIEC, que é o Sistema de Incentivo à Cultura. Trouxe essa proposta para trazer para a escola, porque eu tenho especialização em teatro do oprimido dentro da escola. E aí eu digo, vou apresentar o projeto. Foi aprovado para duas escolas estaduais, que é o Pramençu e a Escola Nossa Senhora da Paz. A gente sabe que todas as pessoas precisam fazer teatro, porque nós somos teatro. Para mim está sendo maravilhoso, isso nos ensina e a gente aprende, nos faz reviver novamente. A gente está vivenciando um momento ainda que é preocupante e tem que ter algo que faça com que a gente espareça, comece a melhorar mais essa nossa mente. É questão de como se fosse uma terapia, uma terapia de grupo, que justamente tem esse sentido, esse sentido de procurar melhorar as pessoas, as pessoas se conhecerem. De acordo com a coordenadora da escola, ao retornarem para as aulas presenciais, muitos estudantes apresentaram dificuldades nas habilidades pessoais e sociais, inclusive de falar em público, com baixa criatividade, baixa autoestima e com sintomas de ansiedade e depressão. E os encontros teatrais têm ajudado a reverter esse quadro. A gente ainda está em fase inicial. Por quê? Porque a pandemia nos prejudicou bastante nesse sentido. A gente já poderia estar bem mais avançado, com o maior número de alunos, de pessoas integrando a oficina de teatro. No entanto, a pandemia prejudicou a gente. Porque a gente tem alunos que precisam de ter uma segunda opção para sair só da rotina de estudo e entender também o momento atual que a gente está vivendo. Estudar não envolve só o aspecto cognitivo. No final do ano, eu ser um bom aluno está aprovado. Envolve uma série de fatores e, principalmente, a área da emoção, a área da convivência, da integração, que a pandemia tirou a gente dessa convivência do dia a dia. E a gente tem um grande número de alunos que estão em quadro de depressão, com tratamento com psicólogo, exatamente por causa desse momento difícil. Então, a oficina de teatro é uma excelente oportunidade para quem precisa de uma opção de lazer diferente, de lazer de entretenimento, enfim, sair da rotina, aquela só de estudo diário. Pedro, você era tímido. O que fez? Qual foi o momento que você chegou no movimento ou antes que você sentiu que perdeu a timidez? Eu, desde criança, sempre fui tímido. Eu ficava no corredor de casa, passava um bom tempo sem falar com ninguém, e demorava bastante para poder falar com os familiares. Então, a timidez é um processo que boa parte das crianças, adolescentes, até mesmo os adultos têm essa timidez. Então, o teatro proporciona diversas habilidades emocionais, cognitivas, que vem trabalhando justamente a nossa expressão. Uma forma de se libertar para que a gente tenha cada vez menos timidez. Depois, eles controlam essa mesma voz. A voz é apenas um teatro pra querer nos sucumbir Não se engane com promessas falsas de amor Não se engane com o choro falso do algóis Ele diz que vai mudar, mas num segundo se transforma No pior, não caia não Eles dizem, venham todas Contem-nos suas dores Depois vão usurpando o nosso direito de sentir Apontando com os dedos Uma culpa irreal Nos fazendo acreditar que somos loucas Vadias Profanas Sujeitas a todo caos Mas não vão no salão